Salve, salve rapazada! Seja bem vindo ao meu canal aí, Adriano Santos Espero que você deixe o like aí e compartilhe esse vídeo com todo mundo E se inscreva nesse canal aí pra nós chegar a 1.500 inscritos aí Faltam muito pouco rapazada, ajude nós aí a chegar a essa marca, beleza? Vou fazer um rolezinho em frente ao colégio aqui, espero que tenha bastante gente quando eu chegar lá Porque já é 1 e 20 e eu acho que é 1 e meia que abriu os portão lá Parar de tomar conta da minha vida e vai E a puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero Miguel Martins, hoje é barato, entendeu? É só te ajá esperar, é putaria do começo até o final Sabe por que passo e fingo que não te vejo? Ou que a tua cara é hoje o meu maior desejo? Tu evapora com a minha tolerância Não te ganho abertura, então não vem de confiança Não vem me rotular, não pego em caixa de tempo Me respeita se tu quer respeito Eu vou te mostrar que eu já tô a peça Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça Eu quero que tu vá Perto maluco Parar de tomar conta da minha vida e vai E a puta que pariu E a Martins, hoje é barato, é só te ativar com a espira Então rapazada, muito obrigado aí a todos que estão me acompanhando aí sempre Deixando aquele like E bora gravar um videozinho aqui né rapazada Como sempre Passei em frente pra Lajinha, né? Como vocês podem ver E a Martins, hoje é barato, é só te ativar com a espira Uma outra pares Que é o susto E se vai lá e comprar Tomararimdompa de bebe Tomararimdompa de bebe Entre milhares a escorreda foi você nesse só pra mentir Sabe, só pra mentir Esse só pra mentir Sao tempo vai crescer por que nesse só pra mentir Me sobra 20 meses, me sobra 20 meses O tempo vai crescer porque ela se engana É uma delícia Kikando me Desbarate lá na pisa Fecha vários camarades E amassa várias bandas Fecha todo tipo de bebida Ela se joga na rede E não quer mais outra Vida Quem quer, quem quer, quem giri Se ataca, se ataca, se ataca, quem quer, quem giri Quem é novinha? Pede a timidez Quem é novinha? Quem é novinha?